do evangelho de jesus cristo segundo joão jesus ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava disse a mãe mulher este é o teu filho meus irmãos minhas irmãs hoje nós celebramos o dia de maria mãe da igreja jesus deu a virgem maria como nossa mãe no discípulo são joão que estava ali ao lado da cruz todos nós estávamos representados portanto se somos filhos da igreja somos também filhos de maria que a mãe de deus interceda por nós o